Sexta-feira, 23 de setembro de 2022, começando mais um Dose Dupla aqui no Estante News. Faltam nove dias para as eleições desse ano, né? A esquerda vem afirmando que o Lula está na dianteira e pode vencer a eleição no primeiro turno. Já a direita acredita que o presidente Bolsonaro, pelo apoio que vem recebendo nas ruas, tanto no Brasil quanto no exterior, considera o contrário, né? Acha que o Bolsonaro é que pode vencer já no primeiro turno. Os institutos de pesquisa têm apresentado resultados bastante polêmicos. Datafolha, IPEC e Waze e Bop apontam vantagem expressiva para o Lula. Outros institutos, como Paraná Pesquisas e o Exame Ideia, por exemplo, mostram um empate técnico entre os dois principais candidatos. Já teve instituto que já apontou vitória do Bolsonaro no primeiro turno. E a imprensa militante força a barra em direção ao Lula. Marcelo Cardoso, esquerda, direita, Instituto de Pesquisa e Imprensa. O que pode estar certo, hein? Difícil de confiar em qualquer um dos lados, viu, Marcelo? Depois do vexame de 2018, Bolsonaro perde para qualquer dos aniversários no segundo turno. E do que o chamado datapurro registra nas ruas, na internet, acho que o discurso da esquerda não implica, não. É, então parece que só no dia 2 de outubro a gente vai ter certeza do que vai acontecer. Então, vamos preparar o coração aí, porque nós vamos falar muito ainda sobre essas eleições. Seja muito bem-vindo para mais um Dose Dupla aqui no Estante News. Ponto 1 Música 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 Muitos esquerdistas já estão cantando aí a vitória do Lula no primeiro turno dessas eleições. Alguns apoios recebidos essa semana, como o do Henrique Meirelles e do doutor Miguel Reale Jr., segundo os petistas, reforçam a tese de que o Lula está conseguindo criar uma frente ampla contra o Bolsonaro e tudo aquilo que ele, Bolsonaro, representa, né? Eu, particularmente, vejo uma incoerência por parte, por exemplo, do doutor Miguel Reale. Ele foi um dos protagonistas do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em função daquelas pedaladas fiscais cometidas por ela. E agora, ele declara o apoio ao candidato que foi condenado em três instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Isso não te parece incoerente, Marcelo? Olha, completamente, Marcelo. A incoerência generalizada já parte da escolha do candidato a vice, né, pô? Vamos combinar? Geraldo Alckmin trai o tucanato e se junta àquele que ele tanto atacou para que ambos voltem à cena do crime. Palavras do próprio Alckmin, né? Agora, a esquerda sempre encarnou a típica figura do saco de gatos, como a gente bem sabe, né? Vamos recordar aí que na redemocratização, início dos anos 80, toda a comunistada estava refugiada no PT, só havia cinco partidos. Você se lembra disso? Em tese, o PDS, que hoje é o PP, seria a direita, uma situação. O PDT seria de um socialismo talvez light, ou ainda não exacerbado, apesar do Brizola. O PTB seria eminentemente trabalhista, né? Herança do Getulico. O PT também tem um T, mas, ao contrário, nunca quis nada com o trabalho. E o MDB, que começou essa história com o PMDB, tinha sido o MDB lá na época do bipartidarismo, era a oposição ao governo, ao PP, no caso. O PDS da época. Uma oposição por oposição, do tipo, aí, governo, contra, né? Agora, nesse aspecto, falando dos vistas, você vê que o Ives Dandro Martins é um cara de gabarito muitíssimo superior, é um outro polo dessa questão. Coerente do que fala, a despeito da amizade que ele faz questão de não esconder com a turma da toga do STF, né? Ele tem isenção para se colocar de modo independente. Ele é amigo dos caras, foi professor dos caras, tem contato com os caras, mas não se deixa, não deixa as coisas se imiscuírem, né? Isso aí eu acho muito bacana. É muito polido, né? Bastante elegante, mas não deixa de colocar o que ele pensa. Mas alguém precisa fazer alguma coisa, né? Agora, com relação ao Lula, Marcelo, parece que ele não está informado aí do resultado das pesquisas eleitorais, né? Porque ele não está se comportando como líder das pesquisas. Se realmente as chances dele vencer no primeiro turno são tão grandes como estão dizendo por aí, não seria a hora dele estar fazendo os megacomícios e participar de todos os debates? Quer dizer, não dá para entender porque é que o Lula tem andado aí tão tímido, né? Eu não sei se ele está com medo do povo que vai votar em peso no político mais popular do continente, será? Bom, olha, a gente tem uma tradição recente de não ter o líder das pesquisas nos debates. O que faz sentido, né? Dentro de um espírito de autopreservação, Marcelo. O cara não quer se ver lá com um saco de pancada dos debates. Esse ano primeiro vai ser aquela parte ali em cima dele. Agora, curiosamente, o saco de pancada de uma banda foi o Bolsonaro. O segundo colocado, data isso, data aquilo. O presidente até arriscou não ir, mas decidiu na última hora estar lá. Quebrou, de repente, as pernas do Lula e do residente do Pessoa com isso. Já o Lula é o cara que anunciou que não vai ao debate de CNN e SBT, né? Quatro anos atrás, quem se arriscasse a isso era tido pelo Andrade, candidato lá de São Paulo, como sendo bundão. Dá para chamar o septuagenário adicto disso, Marcelo? Bolsonaro vem crescendo em popularidade aqui no Brasil. O mundo todo. Eu ouvi críticas ao fato de ele ter pegado carona, por assim dizer, no enterro da rainha Elizabeth para propagandear feitos do governo dele. E eu não vejo dessa forma, não. Então, a ferro e fogo. Se houve a oportunidade de ele mostrar a sua verdadeira face, ainda que ela se mantenha escondida afora pelas pautas esquerdistas, né? Que a mídia de lá se viram da mídia daqui, acho que ele teria sido ingênuo, até burro, de ter falsos pudores com isso para aproveitar a chance. E tem outra coisa, Marcelo. Nosso companheiro Arlindo Lopes Corrêa sempre faz menção dos nossos quatro elementos da insistência de pesquisas com um ano de antecedência, dando Lula disparado à frente, tentando consolidar uma realidade que não é real. Na minha percepção, isso está apontando para um novo vexame dos ditos institutos de pesquisa, né? Acho até que eles deveriam pensar em mudar de ramo, né? Calunismo social, bom, isso eles já... Entendem que eles já fazem, né? Culinária, mecânica de automóveis, sei lá, mas pesquisa de opinião, acho que para a eleição principalmente. Mas, complementando aí, e essa história do Lula pegar o... pregar, né? O voto útil. Será que ele acha que... Quer dizer, é o que parece, né? Ele está achando que, ao pregar o voto útil, ele vai liquidar a eleição no primeiro turno. Como é que você está vendo essa estratégia aí deles? Eu acho isso um apelo desesperado, Marcelo. Se ele se garante no primeiro turno, por que angariar votos que não são autênticos dele, em razão de preferência? Deixa o cangaceiro com os votos dele, a tablet com os votos dela, e aí vai. Só que, em tese, quem vota no Ciro Gomes ou na Simone Tebbet, está na onda daquela tal terceira via. Nem Lula, nem Bolsonaro. Nem vota, nem sai de cima, né? Então, a questão é, para quem esses votos pendem no eventual segundo turno? O Lula tem uma imagem realmente suja, corrupto, ladrão, bandido, todas respaldadas pelas provas abundantes e pelas coordenações, higienizadas pela canetada salvadora do Fachin. E o Bolsonaro tem apenas pestes que a esquerda tenta colar nele. Genocida, como termo genérico sem fundamento, machista, também como termo genérico sem fundamento, e outras bobagens. A voz das ruas grita Bolsonaro. E é isso que o Brasil inteiro ouve. Não ouve expressivamente uma visão alguma, ou pelo menos aquela força como ele teve em tempos passados, 30 anos atrás. É. Agora você viu o seguinte, né? O presidente Bolsonaro, quando esteve em Londres, lá para as solenidades do velório, lá da rainha Elizabeth, ele disse que se tiver menos de 60% dos votos, tem alguma coisa errada aí com o TSE, né? Muita gente viu essas declarações como mais uma agressão e uma ameaça dele ao processo eleitoral brasileiro. É golpe. Pois é. Aliás, segundo alguns jornalistas, essa declaração mostra que um golpe poderia estar em curso aí, caso o Lula seja eleito. Essa semana, o Lula esteve conversando com diplomatas americanos, não sei se você viu aí a notícia, pedindo que reconheçam o resultado das eleições assim que forem divulgadas. Um movimento semelhante ao do ministro Edson Fachin, quando ele se reuniu com embaixadores numa iniciativa fora de propósito para o ministro do Supremo. Agora, você acha que essa narrativa da esquerda de que o golpe está em curso tem fundamento aí para você? Olha, todo resultado de eleição pode ser contestado. Essa pressa em respaldar o resultado, referendo a isso, é estranho. Agora, todo resultado pode ser contestado até pelo Lula. Por exemplo, quando ele se deparar com o Bolsonaro reeleito para o primeiro turno. Em isso acontecendo, no dia 2, o país está aclamando o presidente em segundo mandato, eu quero ver se o Lula e o Fachin vão ter essa mesma pressa em ratificar a vontade das outras. Eu só deixo esse pensamento aqui. Será que o palco da Egito dá em Francisco? Normalmente não, pelo que a gente está vendo. Mas políticos e intelectuais da América Latina, veja só, rapaz, foram pedir ao Ciro Gomes que desista da candidatura para apoiar o ex-presidente Lula. Todos os ditadores amigos e seus simpatizantes estão numa corrente aí para tentar fazer com que o Ciro Gomes desista da candidatura. As últimas declarações do Ciro Gomes, pelo menos para mim, indicam que ele não vai fazer isso. Ele vem atirando para tudo quanto é lado. Ele ontem chamou o Bolsonaro de bandido, disse que o Lula financia o gabinete do ódio, desonesto e fascista. E ainda afirma que se alguém estiver perto do Lula pode ter certeza que ele vai roubar a carteira. Mas a gente sabe que em política, tudo é possível. basta ver o ex-governador o que é que o ex-governador de São Paulo inimigo, que era inimigo e acusador e pregava aí pelos quatro cantos que o Lula estava querendo voltar ao local do crime, agora virou vice do Lula. Então, eu te pergunto, você vê alguma chance do Ciro Gomes apoiar o Lula ou, em caso de um segundo turno, o Ciro vai sumir do mapa outra vez? Olha, sobre esse negócio de o Lula pongar a carteira de alguém que esteja perto dele, bem fez a rainha que tirou aquela falta de ser a bolsa. É precaução. Vamos lá. Eu acho que ele, Ciro, sobe do mapa para refletir sobre o seu quinto fracasso seguido no debate da Bandeira. Ele fez questão de sequer quarta vez. Mas você sabe, Marcelo, que tem uma coisa, né? Eu acho que o Ciro sabe que ele tem a menor chance nessa eleição, só que ele está plantando para a próxima, porque aí não vai ter Lula, né? Porque o Lula já está com 70 e burdoada. 75? 4 ou 6? Acho que é 76. 76. Está com quase 80 anos. Pois é. E já não tem a menor condição. Então, eu acho que o Ciro está apostando nisso. Pois é, mas ele é esquerda, e as pessoas estão virando as costas de repente para essa questão da esquerda. Pode ter isso. Mas eu acho que o Ciro quer pegar esse vácuo aí que vai ficar na medida em que o Lula não vai ter condições mais de se candidatar. Essa é a última chance. Claro que vai tentar fazer o sucessor como fez com a Dilma, né? Mas tem muita água para rolar e a gente espera que isso não aconteça e que ele não seja eleito, porque é um escárnio, né? Quer dizer, o cara que fez o que fez voltar realmente a cena do crime e ele já disse, né? Para fazer tudo o que ele fez. Cometer os mesmos crimes de mão. Agora você vê, o Geraldo Algo, a Marina Silva e tantos outros são vira-casacas que a gente já conhece, né? O Algo é uma revelação recente, mas entregou o outro. Agora, nas propagandas de candidatos a deputado federal ou estadual, você acha coisas interessantíssimas nesse aspecto de fidelidade. Na minha caixinha de correio me deixaram, rapaz, uma propaganda, aquela colinha, né? De um candidato a deputado federal do União Brasil. Na cola, ele não indicava ninguém estadual, era só ele, ninguém para estadual, ninguém para o Senado, mas indicava 22 para presidente, sem dar o nome. Quer dizer, mesmo com a União Brasil tendo a Soraya como candidata, ele não fez menção a ela, e a Clarissa como candidata senadora. Quer dizer, ele trocou, ele preferiu abandonar a Soraya e o Algo Bolsonaro e não se manifestou em relação à Clarissa Garotinho. Existe um jogo político de grandes proporções em Andapel. Essa questão da fidelidade é muito relativa. Você vê que em Rio de Janeiro é um estado azarado, né? Porque você vê o seguinte, a gente não tem opção para votar para governador. Você tem o atual governador Cláudio Castro, que eu considero fraco, veio na esteira aí do Pesão, que... Do Vítcio, né? Do Vítcio, desculpa, Pesão, não. Do Vítcio, que sofreu o impeachment, mas não tem nada assim de excepcional. Você, na candidatura ao Senado, com a impossibilidade do Daniel Silveira, que eu acredito que se fosse candidato aqui pelo Rio de Janeiro seria eleito, mas disparado... Ele está valendo, mas as pessoas não sabem disso. Já foi decidido agora que não vai poder se candidatar. Ah, é? É, o que é um absurdo, né? Mas... Não vou dizer que eu apoio o que ele falou, da maneira como ele falou, mas não interessa. A gente viu uma agressão à questão da liberdade... A usurpação disso pelos próprios pares, os próprios deputados. Também a imunidade, né? A imunidade parlamentar. E a... A constituição. O indulto, né? A graça presidencial é que está sendo totalmente desprezada. Exatamente. Porque quando é que você, quando anula o principal, não vai anular o secundário. Se o principal deixa de existir, o secundário não pode existir, né? Quer dizer, existe um complô. É um conluio mesmo. É uma máfia, é uma gangue que faz isso. Não tem outro jeito da gente chamar. Pois é. Mas, voltando a falar, só para concluir o raciocínio do Rio de Janeiro, você vê que no Senado você tem aqui Romário, como opção, Clarissa Garotinho e Molon, né? Hum. Quer dizer, eu... A gente está mal. Aí ia dar um cheiro na cabeça porque não dá. Mal na fita, né? Mas, deputado estadual você já tem, e federal, você tem algumas opções. Até alinhadas aí com o próprio presidente, mas... E é o que se precisa, né? É. Eu não acredito na fidelidade do Romário, por exemplo, junto ao presidente. Embora seja o candidato que se articulou aí para ser o candidato do Bolsonaro aqui no Rio, eu não confio muito na figura, né? Mas... É. Fazer o quê? Vamos ver o que isso vai dar. Agora, um outro ponto que vem chamando a atenção nessa campanha eleitoral, pelo menos para mim, é a parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral, né? Você vê que a ministra Carmen Lúcia decidiu recentemente por não acolher o recurso da campanha do presidente Bolsonaro que queria impedir o Lula de chamar o presidente de genocídio fascista, pô. Aí ela disse que se trata de liberdade de expressão. Eu acho muito engraçado, né? Porque quando é com o Lula, quando agride, é liberdade de expressão. Mas essa liberdade de expressão não existe quando o presidente, por exemplo, cita a ligação do PT ao PCC, mesmo depois do vazamento da delação do ex-publicitário Marco Valério lá. Ocurador da Justiça Eleitoral manda tirar do ar a fala do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que afirmou que o Supremo era a casa da mãe Joana. Quer dizer, podem chamar o presidente do genocídio e não podem dizer que o Supremo é a casa da mãe Joana, né? É muito curioso isso. O TSE proíbe o uso de imagens do presidente durante o 7 de setembro, proíbe também o uso das imagens da sua fala aos brasileiros que estiveram na frente da casa lá do embaixador do Brasil em Londres e do discurso que ele fez na Assembleia Geral da ONU. Se você olhar pra trás, você não vai ver esse tipo de proibição, por exemplo, quando o Lula usou imagens do seu discurso da ONU e ainda manipulou as imagens da plateia aplaudindo, né? Os aplausos eram pro Kofi Annan e não pro Lula, mas botaram lá como se tivessem sido pro Lula. Você vê que até aplauso, rapaz. Esses petistas se roubam, né? É uma coisa impressionante. Aí, o TSE, além das fake news, ele quer impedir que a verdade seja mostrada. Afinal, o Bolsonaro é presidente e é candidato ao mesmo tempo e isso a lei permite, né? Não dá pra você dividir o que é fala do presidente e do candidato numa hora dessas, né? Tudo bem, no 7 de setembro ainda o presidente estava no palanque com a faixa presidencial, tirou a faixa e foi pro carro de som e aí o pessoal que impediu o uso das imagens. Mas não adianta, rapaz, não adianta porque as imagens correram no Brasil todo. Todo mundo viu o que aconteceu. Não adianta censurar. Não adianta censurar. Eu acho que isso provoca, eu acho que o TSE com essas decisões está sendo um cabo eleitoral do Bolsonaro nessa história. Assula a curiosidade. Pois é. Agora tem uma coisa, né? Depois que o corregedor da justiça eleitoral, o Benedito Gonçalves, né? Será o Benedito, né? Depois de ele ter levado aqueles tapinhas no rosto dados pelo Lula, rapaz, não dá pra acreditar na imparcialidade desse tribunal, né? Não só ele, o Moraes também recebeu os tapinhas. Sim, pois é. Eu ia mencionar isso também. O negócio é o seguinte, eu não vejo parcialidade no TSE. Eu vejo integralidade. Eles estão todos com o Lula, né? Não é possível. Aí tem o seguinte, a justiça dá a cara a tapa e Lula bate. Foi assim que alguns portais conservadores noticiaram esses tapinhas. Tapinha não, só um tapinha, né? Tem aquela... De Lula nas caras do presidente do TSE, o Moraes, Alexandre Oglandi, e do corregedor Gonçalves. Mas será o Benedito? Pois é. As imagens da primeira dama também foram alvo dos ataques e da inveja dos políticos, especialmente mulheres, certamente por puro despeito, pela elegância e tal. Você vê, no passado recente, houve presidentes que escondiam suas mulheres, não deixavam que elas falassem, elas eram tiras quase como indúlteis, e preferiam até viajar com as amantes. Só que agora nós temos uma primeira dama elegante, que tem linha, uma mulher que honra o cargo, sendo ativa e muito em iniciativas sociais, que a sua descrição e o bom tom mandam resguardar. Não foi de agora que ela começou aquele trato com crianças, com libras e tal, linguagem de sinais e tudo mais. Você vê, há tempos que o STF se mobiliza a cada roto ou cada peido de senadores absolutamente sem expressão. Claro, desde que para por real, presidente. é assim que vem acontecendo. E onde você vê o TSE, leia esse jogo. STF, por conta, os três membros são do Supremo. A impressão que eu tenho, Marcelo, é que aqueles que acreditavam que o Bolsonaro ia cair, via impeachment lá atrás, estão ficando desesperados, porque o sujeito é osso duro de ruer. Ele resiste, faz articulações para garantir a sua gubernabilidade porque era preciso fazê-los. Está colocando resultados positivos na área econômica, no agronegócio, na infraestrutura, na concessão de títulos de propriedade, no amparo aos mais pobres com o Auxílio Brasil. E a popularidade dele, como eu disse ainda há pouco, em função dessas atitudes absurdas que estão sendo tomadas com relação à campanha do Bolsonaro, a popularidade dele só aumenta. Você vê que por onde ele passa, você viu que ontem ele esteve em Belém do Pará, rapaz? Você viu como é que estava a cidade? Por onde ele passa ele leva multidões às ruas, apesar das ações da oposição, da imprensa, do Supremo e agora também da Justiça Eleitoral. E ele é o segundo colocado. Pois é. O próximo passo para esse pessoal tentar impedir a eleição do presidente, eu não sei qual vai ser. Você tem algum palpite? Olha, eu acho que eles vão acabar enfiando o dedo da garganta e saindo rasgando. O sujeito não há o que fazer. Acusar de corrupção não tem como, tentar empugnar a chapa também não tem como, eles procuram argumentos, não conseguem. Essa coisa da articulação concentrante é muito criticada. Mas, gente, política e articulação, isso, se ele algum dia disse que não faria, ele talvez tenha dito que não faria com um grupo específico que estava naquele momento propenso a estar com isso. mas a política também é dinâmica, esses grupos acabam se movimentando e você precisa de apoio. Mas, se você não fizer esse tipo de articulação, você morre, está morto. Agora, a diferença é a seguinte, ele não loteou, mesmo fazendo os acordos dos seus ministérios, manteve os especialistas e olha o resultado, o Brasil está aí, de ver... duas medidas simples. Essa coisa dos ministérios, isso foi fantástico, pela primeira vez o Brasil se viu realmente administrado por essas figuras hierarquicamente logo abaixo do presidente que são quem põe a mão na massa e fazendo acontecer coisas que a gente faz há 30, 50 anos. E o Brasil mudou muito com toda a sabotagem que a oposição tenha feito, com toda a molecagem do Supremo, com todas as barreiras que se impuseram a ele, o Brasil é muito diferente do que ele era em 1º de janeiro de 2019. Vamos e venhamos. Pois é, rapaz. Você sabe que hoje eu estava, hoje de tarde, eu assisti, eu gosto muito do trabalho do pessoal do Brasil Paralelo, e eles têm uma série chamada Investigação Paralela, que analisam alguns fatos que foram destaques no noticiário, e fazem todo um levantamento e uma espécie de investigação paralela muito bem fundamentada. Eu assisti o episódio em que eles investigam o assassinato do Celso Daniel. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, o sujeito que vai votar no próximo dia 2 de outubro tem que assistir esse documentário. é um negócio impressionante, rapaz, e você vê como o PT, o Lula, Zé Dirceu, Gilberto Carvalho, e vários outros caciques aí do partido têm envolvimento nessa história. É uma coisa impressionante. que a gente não pode admitir que um sujeito desse volte a ocupar não é só a presidência da república, não, é qualquer cargo público, porque é uma vergonha. Essa descondenação do Lula foi uma vergonha. Foi um negócio que é inaceitável. Esse foi o verdadeiro tapa na cara da população brasileira, rapaz. Não dá para admitir que um sujeito condenado em três instâncias com vastas provas tenha sido... Está muito embasado, não tem como fugir disso. Aconteceu, como é que alguém devolve cem milhões de reais por nada? Ah, faz um chequezinho aqui, está sobrando a minha conta para o cara devolver cem milhões de reais. Ele ganhou muito. E houve isso, caracteriza que tem fatos, os fatos falam por si, não há como você fugir disso. E você falando da Brasil Paralelas, tem uma série que eu cheguei a assistir que fala sobre os 11 membros do STF, levando em conta os antigos. Não entram esses dois ministros mais novos, nem o Cássio nem o André Menos. Mas, enfim, você vê a história de cada um, como é que eles foram dedicados, os apadrinhamentos, tudo um conchavo para que ali também ocorresse um loteamento, que foi uma palavra que você usou muito bem em relação ao governo, ou ao loteamento do STF. E a gente está pagando por isso. Aí tentam-se medidas como, primeiro, fazer com que saiam das gavetas pedidos de julgamento, processos de impedimento e crítico e tal, que seriam muito bem-vindos dada a gravidade das coisas. Outra é a tentativa de se mudar a legislação no sentido de se prever que os cargos do STF não sejam mais vitalícios, exatamente para evitar esses vícios que acabam acontecendo. E outra coisa, precisam ser exercidos por juízes de carreira. Pois é, juízes de carreira, isso também. O Toffoli foi nomeado com 40 e poucos anos para ficar 30 anos. Pois é. O intuito ficou muito claro. Um cara que foi advogado do PT, que teve um sucesso em duas provas para o juiz, que trabalhou oito anos dentro do partido, advogado para eles, e o cara, com o presente, é nomeado para ser ministro do Supremo para ficar 30 anos no cargo por causa da vida de felicidade. Isso está errado. Agora, realmente, esses documentários, filmes do Brasil Paralelo são sensacionais. Eles estão como o canal deles, o site deles, é uma espécie de Netflix, com várias produções próprias e filmes, rapaz, sensacionais. Filmes muito bem selecionados. É uma baita numa plataforma e o custo é muito barato. Eu não sei se ainda está esse preço, mas eu, quando fiz a minha assinatura lá do Brasil Paralelo, eu paguei R$10, não é nada. E é uma maneira de apoiar esse trabalho que é espetacular. É um trabalho isento, é um trabalho tecnicamente bem feito, bem produzido, bem pesquisado. Eu acho também, parabéns com isso, vale a pena realmente. Pois é, só que chegamos ao final do nosso duplo, dose dupla de hoje, o nosso próximo programa, ele vai ao ar na antivéspera das eleições. E aí, muita coisa vai acontecer até lá. Essa última semana promete, não é, Marcelo? E nós vamos estar aqui para comentar mais fatos e narrativas relacionadas a essa eleição que vai definir o futuro do Brasil. Então, eu desejo a você um ótimo fim de semana e a gente se encontra na próxima sexta-feira. Obrigado, Marcelo. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação curtindo e comentando de todos os lugares do planeta. A gente se vê de novo na semana que vem aqui no canal instandinews.com. Tchau. 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 Tchau.